Uma pesquisa da Universidade de Brasília revela o caqui é um santo remédio. Além de prevenir diabetes e câncer, ainda retarda o envelhecimento. Os pesquisadores perceberam que a fruta inibe a formação de radicais livres que danificam as células sadias do corpo e assim combate os processos degenerativos que causam doenças e envelhecimento.